E aí pessoal, todos muito bem-vindos ao especial de Natal aqui da HPB Com um modo que, na minha opinião, é o melhor modo de jogo da vida, cara Snowball Fight, com uma penca de nego jogando aqui E uma penca de nego na cal, e vai ser uma putaria generalizada Dá um berro aí, galera Farinha Dá um berro e o cara fala farinha, tá aí E aí, galera E geral, não sabe o que é água, nunca viu na vida E neve, muito menos Então, isso vai ser uma descoberta por ele O modo Slowball Fight é o modo que só vale granada de plasma Começa com uma magnum, com uma bala E é só putaria da porra aqui com a granada E tá lagando a Fux aqui, cara Caralho Caralho Meu Deus, é só pra mim que tá lagando aqui Galerinha Meu Deus do céu Caralho Oi, eu acho que é eu que tô lagadão, hein Não quero dizer nada não, mas eu acho que é eu que tô lagadão aqui, hein Caralho Quem me segureu? Quem me segureu? Quem me segureu? Quem me segureu é eu eito, né, velho? Quando eu fico, é? O que é? Não é colabora Ô, gente, tá lagando pra vocês, hein? O que morre, cara? Nossa, esse tem uma cássia, velho Caralho, 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 caralho Caralho Ô, granada é horrível de acertar nessa porra aqui, cara É muito horrível de acertar a granada aqui, cara Ah, tá, o mapa tá pesado pra cacete, tá ligado? A neve tem um mapa ali do Forge que é de neve Caralho Eu tô sem granada, meu Deus Ai, mano, eu tô no meio da putaria, velho Eu tava no meio da galera toda sem granada nenhuma Meu Deus, meu Deus Conta os cachês Caralho Porra Eu matei um nego só Que caralho Na primeira partida que a gente jogou essa porra aqui Eu joguei bem pra cacete É, eu começo a gravar e... E fudeu, tá ligado? Dá ruim Ah, eu sou alvo difícil, é isso Só dá pra ficar com seis granadas no pote Digamos que seis granadas é muito, tá ligado? Porque o normal eu acho que é duas de cada tipo Não, acho que tinha que ser infinito Eu também acho Caralho, matei um Não morreu, velho Ah, no GTA V Matei outro, meu Deus do céu Ah, velho, eu falar de GTA V Vai tomar no... Ah, vou que isso mesmo Ah, eu lembro quando eu comecei a jogar Halo Caralho Os caras me falavam que tinha um macete Que tinha como descolar a granada, velho Ah, muito ouviu falar isso Muito ouviu falar isso Não, não, porque eu é gotário, tá ligado? Aí eu sabia do jogo, aí eu falava o que queria, tá ligado? Sim, fala, o cara acredita Não, tem, aí o cara me colava a granada Eu ficava rodando analógico, apertando RP rapidão E daí o cara pensa, tipo Ah, não, eu que tô fazendo errado Não que o negócio não funcione Mano, tá com o peito furado aí você, filho Caralho Cara, tu não faz isso, ó Caralho, velho Nenhuma granada minha acerta Porra Ah, caí no buraco Caralho Caralho, grudei uma granada Sou bom pra cacete nessa porra GTA 5 GTA 5 GTA 5 é melhor que eu, tá É Ó, ó, ó a treta, ó a treta Puta que pariu, cara Caralho, velho Tá virando Tá virando 15 frames por segundo essa porra Tem 20 nedo junto no mesmo lugar Eu toco uma granada, não grudo em ninguém, cara Vai tomar no cu Aê, matei um Ô galera, só pra avisar pra vocês Ataque corpo a corpo não funciona É só a granada grudando mesmo Pegue, pegue Aí, matei outro, porra Como que não colou, velho Eu perdi minha liderança Eu perdi minha liderança Nossa, grudaram duas no ar É, é, é Grudeu, ganhei Meu Deus Esparta é mais gorda assim mesmo, cara É mais fácil de acertar É, vira um ovo fácil Aqui é pra ressaltar Ah, não, não O FPS cai muito, velho Sim, cara, é pra caralho, velho Esse mapa tá pesado pra cacete Eu entrei nele sozinho Pra ver e ele tava pesado Caralho Meu Deus do céu Ô, se vocês olharem pra cima O frame rate melhor, hein Caralho, velho Mas então era isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse especial de Natal aqui Putaria da porra na neve Brincando de bola de neve Que coisa mais gay Espero que vocês tenham gostado Um ótimo ano novo pra vocês Um Feliz Natal E um beijo na bunda de todos vocês A gente se vê no próximo vídeo No próximo ano Um abraço Fui Caralho E aí Galalho